Na Sankyabutong. O Sankyabutong quer dizer o quinto tempo, aquele tempo a mais que vai se inserir dentro da música para transmitir outra coisa. Este programa parte do conceito muito rígido e entre a qual vai entrar este quinto tempo, que vai ser um elemento muito feminino, aos poucos, depois do conceito, vai se transformar numa coisa completamente diferente, é muito mais perto da minha personalidade. O Sankyabutong O Sankyabutong Também neste programa incluí algumas ideias sobre as confrontações raciais, sobretudo nos ciclos 16 e 17, havia confrontações entre o Portugal e os indígenas do Brasil. Também vou usar uma peça escrita em Portugal, que faz referência à fala dos pretos, que era usado para imitar o modo dos pretos aqui em Portugal de falar em português. Como agora não estou a tentar produzir uma música do passado, é um fato de crescer, inspirado também pelas fontes antigas. Por isso este concerto, de uma parte sim, é historicamente informado, mas também é histéricamente deformado. O Sankyabutong O Sankyabutong